Meu nome é Cristiano Diniz e esse é o meu canal de viagens. E aquela é a ópera de arame de Curitiba. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vai ir não passear na floresta enquanto o seu lobo não vem com a Ana. Ela tá levando a gente pra passear. Estamos no Parque Tanguá. Agora a gente tá... Pronto, agora voltamos, outra câmera, Ana, novamente. Estamos conhecendo o Parque Tanguá, uma das atrações turísticas de Curitiba. Daqui a pouco vai ter uma paisagem linda, artificial, criada num lugar de extração de pedras. Se não aparecer é porque eu não cobi na edição. Aí você olha no Facebook aí, porque vai ter foto desse lugar bonito. Porque eu tô tentando fazer vídeo mais curto, porque todo mundo falou que tá muito longo. Aí galerinha, tá vendo aquele túnel ali, ó? É o túnel de Nárnia. A gente descobriu onde que ele fica. Você entra lá, você vai parar em Nárnia. Museu do Olho. Acho que ficou fora do foco. Tamo indo pro teatro pro último dia. A Aline sempre morre de rir quando eu chego falando essas coisas todas. A Aline adora. É porque o Cris se transforma. Eu fico... Meu Deus, quem é essa pessoa? Eu sou assim também. Oi, galerinha. Eu não vou botar isso, não. Com batatinha. Faz round. Peguei muita gente nessa cidade. Adoro. Isso vai entrar. E esse aqui a gente tá indo pra onde? E esse aqui a gente tá indo pra onde? Fazer sozinho. Eita! Meu nome é Cristiano Diniz, esse é o meu canal de viagens e esse foi o último vídeo de Curitiba. Oi, oi, oi. Agora em casa na labuta de edição, vendo o que que... Agora em casa na labuta de edição, foi incrível a saída pra... Ah, vou fazer mais os longos... Agora em casa na labuta de edição, foi incrível a saída pra Curitiba. Ramon e Felipe, muito obrigado pelo convite. Zé... Nossa, olha a luz. Tiago, Aline, Batatinha, ele é Zé, é barulhista. Todo mundo, acho que estou esquecendo, gente, a Ana. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz em fazer parte desse projeto. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Por favor, inscrever é muito bom, ajuda muito, 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 muito pra divulgação do canal. Agora, aqui, indicações de vídeos. Aqui, se inscreva no canal. E, se você está vendo do seu celular, você, infelizmente, não vai ter essas indicações nem inscrição. A inscrição vai estar embaixo. E aí, vários links na descrição de coisas que eu vivi, que eu vivenciei, que eu gostei, grupos e etc. Aqui em Curitiba. Aqui em BH.